Começamos as novidades ótimos discos com o disco de estreia do coletivo Xungaria no Céu, o coletivo composto por alguns dos nomes mais relevantes da editora Flor Caveira. Estou pronto, é o single que apresenta o álbum, o tema conta com a participação de Samuel Lúria, Tiago e um artigo. Quem também tem novo single e novo vídeo são os tape junk, os grandes tape junk, o mais recente projeto de João Carrera, conhecido também como vocalista dos Julie and the Carjackers. No Romance Without Finance é o novo single extraído do álbum The Good and the Mean, editado pela Ótimos Discos este ano. Na próxima quarta-feira, dia 2, a banda passa pelo Music Box em Lisboa. O vídeo do tema Sunken Low dos Little Friends foi selecionado para o Raidens Film Festival na secção de Music Video Showcase. O festival decorre em Londres entre o dia 25 de setembro e 6 de outubro. Os Little Friends são o projeto de John Almeida, músico e escritor nascido em Londres, filho de pais portugueses. Sunken Low foi o single de apresentação do álbum We Will Destroy Each Other, que saiu em 2013 com o seu da Ótimos Discos. Terminamos com os Mint and the Brook Trout. A banda de Minta acaba... Também eu, a francísica cortesão é a maior. A banda de Minta acaba de lançar um novo EP digital, chama-se Out of Washington State e serve para comemorar o aniversário do segundo álbum, Olimpia, que foi lançado em 2012 pela Ótimos Discos. No próximo sábado, 5 de outubro, a banda atua na Casa Independente em Lisboa. Se estiverem por perto, passem por lá. Nunca é de mais relembrar que todos estes discos podem ser descarregados gratuitamente no site da Ótimos Discos em www.ótimosdiscos.com. Boa sim! Bam! Bam!